Franciele Gondarsky é o nome da campeã. A atleta treina kickboxing desde 2014. No início foi para fazer companhia ao professor, que é o meu esposo, então ele já treinava, já lutava e eu fui ir com ele também para a saúde. No início a gente começa por saúde, acabei me apaixonando pela arte e aí já participei de vários campeonatos, inclusive esse no final de semana. Ela é minha esposa, mas aqui na academia eu cobro como se fosse qualquer aluno, ela é uma das mais dedicadas das alunas, então o resultado vem, o cara se dedicou a qualquer um, ela ou qualquer outro, se dedicar o resultado vai vir, só que isso depende do empenho do atleta também. O título é muito importante, queríamos buscar outros títulos, mas luta profissional, agora ela está voltando de lesão, já está no pique, voltou ano passado já, agora está no ritmo que ela estava antes, está muito bem, lutou muito bem, então agora vamos treinar e correr mais atrás de outros títulos. Esposo e professor, mas na hora da luta o momento é de muita apreensão, explica o Adam. Na hora mesmo eu fico muito nervoso, tinha um mestre junto com nós lá, ele ajudou bastante, que eu fico mais nervoso na luta dela e dos meus filhos do que na minha, dá um nervosismo diferente, às vezes leva para o coração, mas consegue, já faz mais de 10 anos já que ela está lutando e está correndo atrás, já foi, luta nem sei se for contar, luta, profissional foi mais de 10 já, então assim a gente fica, principalmente depois da lesão dela, a gente fica mais ansioso ainda, que foi uma coisa que no amador aconteceu, é estresse de muito treino, luta direto, mas agora correr atrás e ir embora para cima. Ao longo dos anos, com dedicação e amor ao esporte, a Fran vem colecionando títulos, a exemplo do cinturão conquistado no último fim de semana, no município de Marialva, no Paraná, na 24ª edição do campeonato paranaense de kickboxing amador, junto com ele, neste ano, aconteceu o profissional, onde a Fran conquistou mais um título para a sua galeria. Já faz tempinho, né, que eu venho com essa questão do título, é um título no paranaense do profissional que estava em aberto, no amador eu já tenho, já sou penta campeã no circuito amador, essa foi a minha primeira estreia no profissional do circuito, já tive outros campeonatos, inclusive ano passado eu fiquei em quinta colocada no mundial, acabei indo para Portugal para disputar o título mundial, e assim, é uma coisa que não tem como não ter explicação para isso, até nós termos a nossa próxima competição, já agora no final do mês, a gente vai para o campeonato brasileiro, né, então aqui mesmo, disputando o título profissional no Paraná, a gente vai agora para disputar o brasileiro em Vila Velha, no Espírito Santo. O ritmo de treino segue, este ano tem ainda a Copa Paraná, Copa do Brasil e Pan-Americano, programado para acontecer no Chile. Cada conquista traz aprendizado e incentivo. Uma conquista grande para mim, para a cidade, para a academia, porque todo atleta sonha em ser um profissional, eu já tenho alguns títulos profissionais também, mas esse como é o circuito da federação que a gente participa, é uma coisa assim que foge da explicação, foge um pouco do nosso dia a dia. Eu treinei vários e vários dias, o treinamento foi intenso para chegar lá e conseguir trazer ele para cá. E vou manter ele aqui, né, se tiver que defender ele, a gente vai defender para manter. É um título importante, que era o único que tem aqui em Pato Branco e na região aqui, sudoeste do Paraná, então assim, é um título importante. Ela já é campeã panaense, acho que umas cinco vezes já, no amador, agora é campeã no profissional também. Então, esperar se vai vir desafio ou não, não sei, vamos ver. Se vier desafio, vai estar preparado, né.